Hoje eu vou falar sobre a Pagena TR4 4x2 automática, trazer informações com base nas impressões que eu tive utilizando o carro no dia a dia. Então se você está chegando agora, meu nome é Hugo, seja muito bem-vindo, aqui o canal também é seu. Antes de iniciar o vídeo, eu vou fazer um único pedido, aperta aqui na parte inferior da tela, se inscreve no canal, para garantir que a plataforma vai receber o conteúdo que a gente está produzindo e para garantir que você vai estar comigo no próximo vídeo, beleza? Vamos lá! Galerinha, sendo bem franco, eu podia dar um de politicamente correto e trazer informações com base na ficha técnica do carro. Chegar aqui na sua frente e dizer que o carro tem 140 cv, que é um carro flex, tem aproximadamente 20 kg de torque, que faz o 0 a 100 em 12 segundos. São informações importantes, mas que uma breve leitura da ficha técnica você já consegue extrair. A minha intenção é mostrar a você aquilo que o carro pode apresentar caso você venha comprar uma Pagena TR4 4x2 automática, para usar ali dentro da cidade, ou para você que tenha recém comprado a Pagena TR4, saber se você eventualmente pode vir a ter surpresas. Então, para isso, eu vou levantar alguns comentários que fizeram no último vídeo que eu gravei sobre a Pagena TR4. Eu vou deixar aqui na lateral esse vídeo, porque se você tiver alguma dúvida com relação à estrutura física, seja interna ou externa do carro, esse vídeo aqui certamente vai lhe ajudar. Procura aí para assistir. Vamos lá! Primeiro comentário que eu levanto é o seguinte. Hugo, quanto tempo tu passasse tua Pagena TR4? Qual foi tua experiência? E qual nota você daria para ela no terreno urbano? Vou deixar o comentário de William aqui em cima, para vocês observarem, e já vou ler o segundo comentário. Luiz fala o seguinte. Não faz sentido comprar uma Pagena 4x2. O carro é um Jeep. Logo, a pegada é usar off-road. Vou deixar aqui na lateral também o comentário de Luiz para vocês observarem. Responder a pergunta de William. Quanto tempo eu passei com a Pagena TR4? Eu tive duas Pagena na mesma configuração. 2013 4x2 automática. A primeira eu passei um ano e a segunda passei aproximadamente seis meses. Vendi ambas, não porque deu problema capaz de ensejar a minha vontade de vendê-las, mas porque surgiu a oportunidade de venda, oportunidade boa, e eu vendi as duas. Certo? Então vamos lá. Passei a primeira um ano e a segunda aproximadamente seis meses. Durante esse período, conversei com muita gente que tinha Pagena TR4 também. Então as informações que eu estou lhe trazendo é com base na minha experiência de uso e com base na experiência de outras pessoas que eu acabava interagindo por ter Pagena TR4. Qual foi sua experiência? A minha experiência com o carro foi excepcional. Não tem nada que eu venha dizer capaz de lhe desmotivar a comprar Pagena TR4, certo? E ele pergunta qual nota você daria para ela no terreno urbano. Eu daria nota 8. Você pode dizer, o Hugo, tu vai dar nota 8, porque tu não dá 10, já que tua experiência foi excepcional. Vou lhe explicar por quê. Tem um ponto que eu acredito que todo mundo concorde comigo, é meio que uníssono, que o consumo da TR4 é elevado. Então, se você está optando por usar na área urbana e roda muito, talvez isso seja um ponto negativo que você tenha que observar. Então, só por essa razão, eu dou nota 8 a Pagena TR4 no uso nas vias urbanas, certo? Agora falando sobre o comentário de Luiz. Vamos lá. Eu utilizava exatamente a versão 4x2 automática dentro da cidade. Era um carro que me socorria em todos os aspectos. Eu não tenho nenhum ponto negativo a falar. Inclusive, aqui em Recife e região metropolitana, em Pernambuco, as estradas são muito acidentadas. Pistas e estradas muito mal cuidadas. Então, a Pagena TR4 acabava me trazendo conforto nesse sentido. Porque eu não precisava me preocupar em passar por cima de buraco. Eu confesso que em alguns casos eu nem sentia que estava passando por cima de buraco. E quando chove, alaga em vários pontos da cidade. Então, quando chovia, diferente até de outros carros mais tecnológicos, que sejam autos também, que às vezes o dono tem algum tipo de receio de colocar na água para não queimar nenhum módulo, tendo em vista a tecnologia embarcada. Eu não tinha essa preocupação com a Pagena TR4. Porque ela é um carro muito robusto. É um carro realmente um Jeep raiz. Ele coloca aqui que tem uma pegada Jeep e eu concordo com ele. Agora, por C4x2, ela tem uma força extraordinária que não tira o brilho dela para ser utilizada dentro da cidade. Inclusive, ela é cômoda nos momentos de estacionamento, que não é um carro cumprido. Tem sedã, tem gran sedã, muito pior de estacionar do que a Pagena TR4. E você poderia considerar que fosse melhor ter um sedã dentro da cidade. Quando na realidade a Pagena TR4 nunca me trouxe dor de cabeça para estacionar, para transitar dentro das vias urbanas, em termos de potência, velocidade zero. É um carro que realmente, dentro das vias urbanas, eu devo aí discordar. Claro que eu respeito o comentário de Luiz, mas eu devo discordar nesse ponto. Eu particularmente acho que a Pagena 4x2, ela é excepcional para ser utilizada dentro da cidade. Inclusive, se você eventualmente precisar ir para terrenos acidentados, ou aqueles terrenos que as pessoas costumam fazer tria, você não vai se surpreender com o desempenho positivo do carro. Porque eu já estou dizendo que o carro realmente desenvolve bem. A relação câmbio de potência do carro é uma relação muito inteligente. Apesar de ser um carro com quatro marchas, ele é um carro que faz com que ele esteja sempre em pronto emprego com relação à potência do motor. Então, você pisa e ele já está imediatamente respondendo, certo? Diferente de outros carros. Esse outro comentário fala sobre o custo de manutenção da Pagena TR4. Vou deixar aqui na lateral a forma com que ele expõe esse ponto, certo? Vamos lá. Revisão básica da Pagena TR4. Troca de óleo e filtros. R$ 500,00. E eu observei, tanto na minha experiência de uso, quanto com outros proprietários, que a Pagena TR4 não tinha nenhum problema capaz de levar a falência. Diferente de outros carros aí que a gente sabe que se comprar tem que fazer serviço no câmbio, tem que fazer serviço no motor, a suspensão quebrar, vai ser o caos. Enfim, a Pagena TR4 não tem nada disso, certo? Certo é que, nesse sentido, eu tenho um ponto a apresentar. Nas duas Pagenas que eu tive, tive problema na ventoinha. A ventoinha auxilia ali na refrigeração do carro. Inclusive, faz com que o ar-condicionado funcione na sua integralidade. Então, quais foram os sintomas que o carro apresentou quando deu problema na ventoinha? A temperatura no painel foi lá pra cima e o ar-condicionado parou de gelar, ficando somente ventilando. Então, eu tive que fazer a substituição de uma das ventoinhas, porque em ambas Pagenas deu problema, mas apenas em uma ventoinha, do lado esquerdo. Você dentro do carro, pra frente, a do lado esquerdo. Então, eu imagino que isso possa vir a acontecer, caso você compre a sua Pagena TR4. E se você comprou, observa se já foi feito serviço na ventoinha. Quanto eu gastei pra trocar a ventoinha? Eu vou até deixar aqui do lado a resposta que eu dei, na época, a esse comentário. A ventoinha eu gastei R$350. Não foi pra consertar, foi pra trocar, colocar uma ventoinha nova. Então, você vê, o único problema que eu aponto, que eventualmente você possa ter, você vai gastar no máximo R$350. Isso é um fator a ser observado negativamente? Acredito que não. Porque tanto você pode comprar o carro sem dar esse problema, e caso venha dar, você vai gastar pouca coisa, certo? Só é levar numa loja que mexe com o acondicionado de carro, que certamente ele vai sanar o seu problema. Agora eu vou trazer outro comentário que critica o câmbio de quatro marchas da Pajeio TR4. Eu vou deixar aqui na lateral pra vocês observarem também, certo? A pessoa fala o seguinte, TR4, câmbio de quatro marchas, é de chorar em alemão de tão ruim. E ele vai além. Ele diz que é um carro bom pra trilha, né? Que isso aí é inegável. As pessoas que utilizam o carro 4x4 ou até o 4x2 em terrenos acidentados sabem que o carro é muito forte. E ele diz o seguinte, Hoje em dia, tem um monte de SUV compacto, como o Creta, Honda HR-V, Jeep Renegade, todos com câmbio de seis marchas. Ele meio que faz uma comparação entre o Creta, o Honda HR-V e o Jeep Renegade com a Pajeio TR4. Mas ao meu ver, não cabe comparação, porque os valores de prática no mercado dos seminovos e usados são totalmente diferentes. A Pajeio TR4 2013 ou 2014, você encontra aí na casa dos 30 a 40 mil reais. Quando você vai no Creta, Honda HR-V e Jeep Renegade, o mais baratinho que você encontra, tirando o Renegade, que o valor já vem por demais sendo prostituído, você encontra aí na casa dos 60 mil pra cima. Inclusive ele fala como sendo um ponto negativo, o câmbio de quatro marchas, mas o único ponto negativo que esse câmbio atrai é o excesso de consumo. Porque no mais, a relação câmbio e motor do carro é muito inteligente. E ele fala do câmbio de seis marchas, do Jeep Renegade, mas eu tive o Jeep Renegade 2016, inclusive vou tentar achar a foto dele pra apresentar vocês aqui em cima, mas o câmbio do Jeep Renegade é um dos câmbios mais burros que eu já vi na minha vida. O Jeep Renegade, claro, entre 2015 até 2017. Você acelera muito e o contagio vai lá pra 3 mil giros pra poder trocar de marcha. E quando troca, muitas vezes, utilizando em áreas urbanas, você já tá em cima do semáforo, você tem que reduzir, então ele dá aquele tranco. É muito desconfortável. É um carro que não tem uma boa relação câmbio e motor. Quem tem Jeep Renegade vai saber disso, e eu peço desculpa aí se eu estiver afetando alguém. Mas essa é a minha opinião que eu tive utilizando esse carro. Pensei até que fosse um problema geral, que a concessionária pudesse abrir um Rical, mas isso não aconteceu. Eles até fizeram uma atualização do sistema. Eles tanto reconheceram que tinha alguma coisa de errado, que eles fizeram uma atualização do sistema na própria concessionária, mas não deu solução pro meu câmbio, não. Eu vendi rapidamente esse carro, que era um carro que me deixava aguinhado, me deixava triste ao dirigir. Então, ele tanto compara aqui nesse comentário, trazendo um ponto negativo da TR4, com relação ao câmbio de 4 marchas, e traz o câmbio de 6 marchas do Renegade como sendo algo positivo. Mas é como eu digo, o câmbio de 4 marchas da TR4 é extremamente inteligente, e no Renegade, realmente, ele traz um certo desconforto. Mas é claro que isso é opinião do colega e tem que ser respeitada, certo? Pessoal, trazendo agora um ponto importante, caso você queira comprar a Pajiro TR4 2013 4x2 automática, é saber quanto vai gastar de seguro em PVA e combustível. Eu paguei de seguro na minha TR4 aproximadamente 2.300 reais, mas esse valor vai variar de perfil para perfil. Quem é o principal condutor? Qual a idade do principal condutor? Se for uma pessoa mais velha, a seguradora entende que ela é mais conservadora, não vai expor o carro a determinados riscos, se o carro dorme em garagem, então tudo isso vai ser observado no ato da contratação e pode baratear o valor do seguro. Para mim, foi 2.300 reais. E PVA eu paguei 1.400, e consumo, com relação à minha experiência, dentro da cidade, trânsito caótico no ar-condicionado, 5,5 a 7 km com litro de gasolina, e na estrada, 9 km com litro de gasolina. Agora eu vou fazer uma consideração. O seguro. Normalmente as seguradoras praticam divisão em até 6 vezes. E PVA, normalmente sabemos que se parcela em até 3 parcelas também. E o consumo fica registrado, que é com base na minha experiência, utilizando o carro no dia a dia, na cidade. Certo? Então pessoal, o Pagena TR4 é um carro que eu indico extremamente. É um carro que, pelo valor praticado do usado no mercado, quer que você encontra entre 30 a 40 mil reais. Você encontra Onix, Agile, Quid. São carros que têm suas características positivas, mas que eu, particularmente, não acho que se comparem à presença da Pagena TR4 e seus pontos positivos. Isso, para mim, é bem óbvio, mas não tirando a qualidade desses carros mais populares. Certo? Então, se as informações repassadas nesse vídeo foram úteis para lhe ajudar a comprar o carro, foram úteis para saber se você, eventualmente, vai ter surpresa no carro que você acabou de comprar, dá like aqui embaixo, curta o vídeo, porque isso ajuda na produção de novos conteúdos para o canal. Se você tem sugestão de conteúdo para o canal, de vídeo falando sobre determinados carros, manda nos comentários. Vai ser um prazer respondê-los e até o próximo vídeo.